Cara, eu não tô muito por dentro das coisas, mas aparentemente o jogo do Sonic Speed Simulator atualizou. E ele atualizou e colocou um evento novo, que é esse aqui, ó. Que é o evento do Metal Madness, tá ligado? E eu vou abrir esse jogo, porque eu não sou bobo nem nada, pra ver do que esse evento se trata, tá ligado? Queria deixar bem claro também que faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Eu ainda tô com 50 Rebirth, igual acho que o último vídeo que eu fiz sobre. Mas vamos ver do que é esse evento aqui, mano. Ó, a gente já vê que tem muita coisa diferente desde a última vez que eu entrei. Peraí, tem como pegar o imã infinito? Quanto que ele custa? Nossa, muito caro. Comprei. Deixa eu ver, tem uma coleção de Kale aqui também. Ah, aqui eu posso ver todos os Kales que eu tenho. Pode crer, mano. Mas eu sei que também lançou um novo mundo, véi. Que foi esse aqui, ó. O mundo Caminhão. Pô, por que que o nome tá Caminhão, véi? Ó, tem um Sonic de verão aqui também pra comprar. Ele deve ser mó caro também, né? Ele é caro também, não quero comprar ele não. Aí tem esses Kales aqui épicos, mas que não vão adiantar de muita coisa, porque eu já tenho um lendário. Quer dizer, eu tenho três Kales lendários. E vamos ver qual que é essa paradinha aqui do evento do Metal Madness, né, mano? Aqui, ó. Dr. Robotnik capturou um Kale. É, capturou Kale. E ele está usando as suas vidas como força pra melhorar o Metal Sonic. Me ajude a libertá-los. Então eu vou poder reprogramar o Metal Sonic pra poder se juntar a gente. Olha, eu posso vir aqui e liberar o Metal Sonic por mil Robux, tá ligado? Mas eu quero primeiro fazer essas missõezinhas aqui pra ver do que que é, tá ligado? E eu tô vendo que tem esse evento de Madness de Metal. Vamos entrar pra ver do que que ele se trata, mano? Eita, bichão! Pera aí, a gente vai começar uma corrida, é isso mesmo? Ué, nossa, eu tô muito mais lento do que o normal, aparentemente. Eu não sei porquê. Mas acho que tem alguma coisa a ver com o evento, se pá. Eita, passei reto. Tá, eu não tô tão lento assim, não. Na real, eu tô bem rapidinho. Ai! Nossa, eu morri ali, cara. Ah, então é um circuito todo... Oh, isso era o que eu mais reclamava, cara. Era o que eu mais queria que tivesse nesse evento. Era que ele tivesse um... Tipo assim, quer dizer, nesse jogo, né? Era que esse jogo tivesse alguns desafios, tipo... Igual no Sonic mesmo, tá ligado? Eu posso bater nesse Metal... Metal Sonic aqui? Acho que não. Ui, pulei o negócio aqui. Tá de boaça, filho. Eu quero parar pra pegar essas Orbs aqui, porque pelo que eu vi, elas são do evento também, né? Calma aí que eu vou... Eita! Eu só morri, mano. What the hell? Eu vou completar, na verdade, essa paradinha aqui o mais rápido que eu posso, porque daí eu consigo... Eu volto depois pra fazer pra pegar as coisas. Vai ficar mais de boa, eu acho. Aqui eu acho que mudou um pouco o mapa, não mudou, mano? Eu sinto que mudou um pouquinho o mapa aqui. Mas tá bem de boa, mano. Tô conseguindo fazer aqui a missãozinha bonitinha, ó. Vixi, pega nóis deslizando, papi. É a Amy Rose deslizando. Ih, olha o looping. Cara, eu ainda amo fazer looping nesse jogo, cara. É uma das coisas mais satisfatórias, se pá. Nossa, eu tomei dano. Oxe, eu tomei dano pra quê, véi? Eu tomei dano pra um feixe de luz roxa, rosa ali do nada, véi. Tá, vamos lá que essa aqui vai ser minha última tentativa, eu espero que eu consiga ela bem. Tá, vou ter que lembrar que tem um negócio ali de luz que eu tenho que tomar cuidado, véi. Ah, peraí, eu tô vendo ali em cima que o Metal Sonic tira o X1 com a gente, aparentemente, véi. Pô, então a gente tá perdendo pra ele, papo reto, que nós vai deixar essa... Morri de novo. Ufa, passei aqui dos lasers, véi. Finalmente. Consegui passar nesse lugar que eu tava tanto tempo preso. Tá, a gente tá bem na frente do... Na verdade, a gente não tá tão na frente do Metal Sonic, não. Mas a gente conseguiu passar, eu acho, eu acredito. Eu confio que sim. Ali, já tava largado ali. Yes, passamos. E ó, o Metal Sonic. Oxi. Quem ganhou? Ah, eu que ganhei, ó. Ô, você é rápido. Aí eu consegui o Kale, eu libertei o Kale. Ah, não consegui, né? Tudo bem. Eu acho que eu libertei o Kale, alguma coisa assim que o Tails, ele falou. Bom, vamos voltar aqui pra Green Hill pra ver o que que a gente ganhou, o que que a gente tem. Porque eu não sei, não sei se vale a pena a gente fazer essa corrida aqui. Tá, aparentemente a gente conseguiu, ó, liberar ela aqui. Ah, nossa, eu tinha que terminar a corrida em 1 minuto e 20. Que acho que é o tempo que o Metal Sonic termina também. E a gente ganhou esse Neo Sakura Kale aqui. Bom, a gente pode derrotar o Metal Sonic mais duas vezes e a gente consegue o Neon Orange Kale. E pegando esses Orbs a gente consegue também o... Esse aqui, ó, o Neon Lime Kale. Aqui, ó, no negocinho, aqui tinha um Kale preso, tá ligado? E agora ele não tá mais e tá só esses outros dois, que são os dois últimos que faltam. Tá, eu terminei aqui a minha terceira corrida aqui contra ele. E depois que eu descobri mais ou menos a... a como que faz essa corrida, agora ficou muito mais fácil. Deixa eu voltar aqui pra Green Hill, que agora acho que a gente já liberou mais outro Kale, não foi? É, liberamos, agora só falta aquele último ali de trás, ó. Se a gente vier aqui, a gente já liberou bonitinho. E esse daqui que falta liberar, cara, sinto muito, né? Vai ser muito difícil de eu fazer, então eu vou gastar Robux e eu quero que se foda. Aí, a gente completa isso aqui e a gente pega também a grande recompensa, que no caso é o Metal Sonic. Aqui, ó, New Character Unlocked, Metal Sonic. Tem muito boneco aqui que eu não liberei ainda, né, mano? Que me faltou liberar, mas, bom, que eu parei de jogar esse jogo. Mas agora a gente tem o Metal Sonic lendário, pô, pelo menos. Aqui, ó, viramos o Metal Sonic. Nossa, ele é muito badass, véi. Olha isso, ele vai, tipo, eu não sei explicar, ele sai voando, tá ligado? Ele não é igual qualquer outro boneco daqui. Vamos ver como que é o Spin Dash dele, mano? Calma aí, ó. Spin Dash dele... Ah, é padrão. Igualzinho do Sonic normal. Pô, que triste. Pô, mas agora que tem esse negócio de... 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 Ima infinito, tá ligado? Vai ser interessante eu voltar a jogar esse jogo, mano. Porque... Deixa eu ver como que tá ali o board dele, na real. Nossa, tem um cara com 1.312 rebert, véi. Tá, dá até pra entrar, tipo, no Top 100 aqui. Os Top 100 é chegável, tá ligado? Se eu tentar muito. Nas races eu sei que é bem impossível. E dos passos, mano. É, dos passos também é muito impossível chegar. Tipo, o Top 100 é 21 milhão. Eu tenho um milhão só. Se eu continuasse jogando desde a época que eu comecei a jogar esse jogo, nossa, eu ia tá ali muito fácil. Peraí, outro cara que também jogava comigo isso aqui era o Quasar. Eu vou dar... Eu vou ligar pra ele no Discord. Só pra ele ver o que que eu peguei aqui, mano. De diferenciado. Entrei no meu server o... Qual que é teu nome? Esqueci. Peru. Piruzão. Sai aí, o piruzinho. Para, cara. Todo mundo nos seus comentários costuma me chamar de piruzinho, mano. Justo? Não acha? Eu quero te mostrar um bagulhinho que eu... Que eu consegui aqui, véi. Ah, cara, você conseguiu o Shadow antecipadamente. Falou. Não, o Shadow ainda não tem no jogo. Mas seria legal, mano. Se eu receber esse link, ele antecipado. Será que dá pra fazer uma skin do Shadow, tipo, por fora do Roblox, assim, e entrar? Vai ficar sem eu, hein? Não vai, mano. Vai com a tua... Pô, eu tô um pouco fanho e rouco, porque eu tô... Cara, eu tô idêntico a você, mas eu tenho um motivo, tá ligado? Hum, tô sabendo. O meu último, mas eu não posso revelar, não, mano. Mas, tipo, mais de 18. Aham. É, mais de 18. Mas o meu é diferente, eu não tenho doença. Calma aí, eu vou ver o C. Você vai ver eu chegando aí no spawn. Eu tô aqui no... Eu tô no spawn. Olha eu aqui. Que isso? E aí, véi. Caralho, tem o Metal Sonic. Como é que você conseguiu? É do evento aqui dele, pô. Ó, vem cá, vem fazer o bagulho dele. Vem cá, vamos fazer a corrida. Entra aí. Caralho, que foda. É a corrida do Metal Sonic, mano. É o Metal Madness. Realmente tem uma corrida maneira aqui agora no jogo. 52. Ih, tem o Monkey de Luffy no servidor, hein? Eu vi. Eu vi que tem o Monkey de Luffy. Aí, ó. Entramos aqui na corrida. Vamos lá com o azar. Ah, a gente tem que escapar dele? Não, a gente tem que ganhar dele. Pra liberar os Kale. Se você ganhar dele uma vez, você libera um Kale, tá ligado? Pior que eu recitei agora. Eu dei Rebirth agora, mano. Porra, bem no momento que eu vou fazer uma corrida com o seu do Rebirth, né? Rebirth. Rebirth? Tá escrito Rebirth. Ah, Rebirth. Não, você falou Rebirth. Você falou Rebirth. Repassarinho. Hum, tô sabendo. Cadê tu? Pô, tô na casa do caralho, filho. Tô lá, frentão. Zarpei pra frente, parceirinho. Tá bom, então. Tô sabendo. Ah, cara, tô... Chegando aí. Tá sim. Você deve tá muito longeão. Tá longeão, filho. Você tá muito longe. Mas eu passei o Piruzinho. Não, passei, não. Ele tá muito na tua frente, pá. Nossa, ele é muito rápido e eu sou tão devagarzinho. Ele é tão high e você no seu mundo tão low. Pior que ele é muito rápido mesmo, mano. Mas eu cheguei aqui primeiro do que ele. Desgraçado. Eu achei ele. Cheguei. Ó, tem quando dá replay na race. Deixa eu ver. Será que eu consigo ver a minha corrida? Ou eu realmente vou refazer ela? Cara, você é igual os em playboy, cara. Slay! Ah, não. Eu tenho que... Nossa. Eu vi no replay race e achei que era pra eu ver minha corrida, tá ligado? Que eu acabei de fazer. Tipo um... Não. Eu vou refazer mesmo, mano. Ah, que triste. Você é burro, cara. Que loucura. Eu ganhei. Eu ganhei aqui do... Do feio. Aí você liberou um KO lá quando você volta pra Green Hill. Deixa eu ver. Ele é paia. Bem paia aquele KO lá. Mas se for do seu interesse. É que eu não tenho outro, né? Não tenho mais nenhum. Porque você era o maior forte nesse jogo, né, mano? Nós éramos, na real. Porque... Eu não. Não era tanto assim, não. É, era, pô. Se a gente é coisa... Pô, eu sou Rebirth 8, pô. Mas no começo Rebirth 8 era do baralho. É isso. O cara 38, 36, 52. Mas você não conta. É, eu não conto. Porque eu sou... Cheitado, né? De 200. Essa palavra aqui não. Essa piada aqui não. Ai, que piada, velho. Eu não consigo ter que ganhar dele mais duas vezes. É. Pra você ganhar ele duas vezes, aí você só falta um bagulhinho lá. Que esse último... A última missão, na real, eu comprei por Robux. Ah, e eu comprei outra coisa por Robux também. Eu gastei 2 mil Robux comprando o Imo Infinito. Tem agora o Imo Infinito? Tem. E eu fiquei... Uau! Tá ligado? Foi essa minha reaction quando eu vi. Você se acha, né? Eu não. Na verdade, eu sou bem humilde, pés no chão. Eu sou bem humilde, pés no chão. Eu sou bem humilde. Eu sou bem humilde. Obrigado.